A gente tarda, mas não falha, e aqui está finalmente o vídeo do duelo com os camisa 32 versus os camisa 13. Para quem não sabe do que eu estou falando, um rápido resumo. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo com a seleção dos camisa 23, depois eu fiz um vídeo com a seleção dos camisa 32, a história da NBA, fiz um duelo entre os dois, os camisa 32 venceram por 4 a 2, esta minha série simulada, ganhando o primeiro cinturão dos números. O que eu fiz depois? Eu fiz um vídeo com a seleção dos melhores camisa 13 da história da NBA, e eu falei que iria fazer um duelo pelo segundo cinturão, ou seja, os detentores do primeiro cinturão, os camisa 32, contra os desafiantes, os novos desafiantes, os camisa 13. Então o vídeo de hoje é isso, eu vou simular no site What If Sports, o mesmo que eu usei anteriormente no outro duelo, para ver quem vence esse duelo entre camisas 32 e camisas 13. Então, colocando na tela. No outro vídeo eu expliquei como é que funciona esse site do What If Sports, então depois de criar esses times ideais, coisa que eu já fiz antes de começar a gravar esse vídeo, mostro aqui na tela para vocês como é que funciona. Como time visitante estão os camisa 32, e tem como selecionar os minutos que cada jogador vai atuar nessa partida aproximadamente. Vejam aqui que Magic Johnson está com 30 minutos e Jason Kidd com 18 na posição de armador. Aí tem na posição de shooting guard, small forward, power forward e center. É a mesma distribuição de minutos que eu utilizei no vídeo 23 contra 32. E agora eu vou mostrar os camisa 13 que eu fiz, que eu mostrei na minha seleção. Eu tive que deixar um jogador de fora, né, porque eu faço a seleção com 13, e aqui só cabem 12 jogadores. Quem eu deixei de fora foi o Jaron Jackson Jr., jogador do Memphis Grizzlies, que estava no meu banco de reservas da seleção dos 13. Então vejam o depth chart. Na posição de armador, Steve Nash joga 34 minutos, Mark Jackson 10 e James Harden 4. De shooting guard, Harden joga 34, Martriones 10 e Kendall Gill 2. Em small forward, Paul George 34, Kendall Gill 12 e Glenn Robinson 2. De power forward, eu coloquei o Bema Debaio como titular na minha seleção, mas é o Bema Debaio da temporada 2019-2020. Aqui na simulação, ainda não tenho como utilizar os jogadores dessa temporada atual. Como eu só podia usar o Bema Debaio da temporada passada, que não era um jogador tão bom quanto essa, eu coloquei apenas um minuto que ele vai jogar, que é o primeiro minuto, porque ele vai começar o jogo. E os outros minutos de power forward, distribuídos entre o Mehmet Okur e o Glenn Robinson. Se eu deixasse o Bema Debaio da temporada passada de titular, o time ia ficar bem mais fraco. E de pivô, Will Chamberlain joga 36 minutos, Joaquin Noah 10 e outros dois minutinhos bônus para Bema Debaio. Essa é a minha distribuição de minutos aproximada, né? A simulação, usei isso como base, mas não dá sempre exatamente o que está aqui. Quanto ao time da casa e o time de fora, No meu primeiro vídeo, eu jogava uma forma, uma casa, uma forma, uma casa, eu distribuía, não quis dar mando de quadra em ninguém, porque na simulação ter um mando de quadra faz diferença, mas agora eu decidi que do segundo cinturão dos números para frente, o desafiante tem a vantagem do mando de quadra. Quem está com o cinturão precisa roubar uma partida fora de casa. Eu inventei essa regra. Então vai ser que nem uma série de playoffs da NBA, dois jogos para o time da casa, aí inverte, mais dois jogos para o outro, aí um, um, um. Então os primeiros dois jogos vão ser na casa dos Camisa 13. Então aqui estão os times titulares, sem muita enrolação, vamos para o primeiro duelo na casa dos Camisa 13. Basta clicar aqui em Play Game, né? Tem a opção Generate Play by Play, que é para fazer o lance a lance, mas eu iria perder muito tempo vendo isso, eu vou até deixar desmarcado. Então vamos para o primeiro jogo, Camisa 32, visitando os Camisa 13, Play Game. E o vencedor é o time da casa. Os Camisa 13 vencem por 121 a 112. Tinham vários comentários dizendo que os Camisa 32 iriam varrer os Camisa 13 em comentários de outros vídeos. Porém, não se esqueçam que os Camisa 13 tem Steve Nash, James Harden, Paul George do OKC, que ficou em terceiro lugar na votação para MVP, e Will Chamberlain. Ou seja, é um time muito forte também. Talvez o banco seja um pouco pior, mas o time titular dos Camisa 13 é muito bom. Vamos ver quem foi bem. Julius Erwin, 21 pontos. Magic Johnson, 20 pontos. E Richard Hamilton, 18 pontos. Foram os destaques dos Camisa 32. Pelos vencedores, James Harden, com 25 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Foi quem mais pontuou, não. Will Chamberlain, 27 pontos, 14 rebotes e 4 tocos. E ele foi eleito o cestinha do jogo, Will Chamberlain. Ou cestinha do jogo, não. O melhor jogador do jogo. Então a série está 1 a 0 para os desafiantes, os Camisa 13. Vamos para o jogo número 2, mais uma vez, na casa dos Camisa 13. E o vencedor é o time da casa. Os Camisa 13 abrem 2 a 0 na série, 113 a 102. No time 32 tivemos um double-double do Shaq, com 13 pontos e 10 rebotes, e 20 pontos do Julius Irving. Já nos Camisa 13, quem foi o destaque? Steve Nash, 19 pontos, 5 rebotes e 11 assistências. Foi o jogador da partida, o Steve Nash. James Harden marcou 26 pontos. Will Chamberlain, apenas 10 pontos e 10 rebotes. Um double-double. Paul George, 18 pontos. Então, surpreendentemente, ao contrário do que todos pensavam, que achavam que os 32 iam varrer essa série, 2 a 0 para os Camisa 13. Vamos para o jogo 3. Invertendo aqui, jogando os Camisa 13 para fora de casa e os Camisa 12 para casa. Home away. Play game. 2 a 0 a série para os Camisa 13 até esse momento. E o time da casa vence num blowout. 39 pontos de diferença. 125 a 86 para os Camisa 32. Vamos ver quem foi bem aqui. James Harden, 17. Will Chamberlain, 19 pontos. Paul George, 13. E pelos Camisa 32, tivemos 20 pontos de Crown Malone. Mas o melhor jogador da partida foi Julius Irving, com 17 pontos, 18 rebotes e 4 assistências. Player of the Game, Julius Irving. Então, os 32 descontam para 2 a 1. O time da casa está vencendo todas as partidas até agora. Vamos para o jogo número 4. E do time da casa de novo, 122 a 105. Os Camisa 32 empatam a série em 2 a 2. Vamos ver os melhores. Aqui, Will Chamberlain, mais uma vez. Um double-double de 19 pontos e 11 rebotes para os Camisa 13. E nos Camisa 32, 25 pontos para Julius Irving. Mas o Player of the Game foi Karl Malone. Karl Malone acabou com 20 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Magic Johnson não foi muito bem. 6 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Mas, obviamente, são muitas estrelas da NBA. E todos eles terão seus números reduzidos nessas simulações. É óbvio. 2 a 2 da série. Vamos para o jogo 5. Vou inverter aqui novamente. Os 13 jogam em casa. Vamos para o jogo 5. Será que os 32 conseguirão uma virada histórica de 2 a 0 para 4 a 2? Play game. O time da casa vence. Todo mundo que está jogando em casa está ganhando. 105 a 100 para os Camisa 13, que ficam a uma vitória de roubar o cinturão dos números dos Camisa 32. Ao contrário do que muitos de vocês pensavam. Vamos ver os destaques aqui. 18 pontos para o Magic Johnson nos Camisa 32. E nos Camisa 13 só deu James Harden. Em 40 minutos, 33 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, 2 tocos, 2 roubos, 6 de 13 para 3 pontos. E, obviamente, ele foi o melhor da partida. Destaque aqui, ó, para 20 pontos de Mehmet Okur. E o Steve Nash, que não teve uma partida boa. 0 ponto, 3 rebotes e 4 assistências. Então, os Camisa 13 estão liderando. 3 a 2 na série. Os Camisa 32 precisam vencer em casa para se manterem na briga, para manterem o primeiro cinturão dos números. Vamos lá. Quem vence? Teremos jogo 7 ou não teremos jogo 7? E o time da casa vence novamente. Empatando a série em 3 a 3, vitória dos Camisa 32. Teremos jogo 7 na casa dos Camisa 13. Vamos lá. Harden, 23. Will Chamberlain, 22 pontos e 13 rebotes. E pelos vencedores... O melhor jogador foi Julius Irving, mais uma vez. Com 25 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Tivemos 16 assistências de Magic Johnson, Double Double de Check e Double Double de Bill Walton em apenas 19 minutos. Talvez tenha sido esse o fator. 13 pontos e 11 rebotes e 2 tocos, 2 assistências para Bill Walton em apenas 19 minutos. Pode ter sido esse o fator decisivo para a vitória. Então vamos para o jogo 7. Tudo pronto. Jogo 7 na casa dos Camisa 13. Quem vencer leva o segundo cinturão. Ou os Camisa 32 mantêm o cinturão. Ou os Camisa 13 levam o cinturão, tiram o cinturão dos Camisa 32. Jogo 7. Todos os times que jogaram em casa ganharam até agora. Vamos dar play game e ver quem é o vencedor do segundo cinturão dos números Bunchakalaka. O visitante venceu o jogo 7. Os Camisa 32 mantêm o cinturão dos números 110 a 106. Os Camisa 13 desperdiçaram uma chance. Ah, Camisa 13, Camisa 13. Julius Erwin, 17 pontos. Double Double de Magic Johnson, melhor jogador do jogo. Julius Erwin, mais uma vez. Das 4 vitórias, ele foi o melhor jogador em 3. Lembrando que esse é o Julius Erwin da ABA, que era o que usava o número 32. O Julius Erwin na NBA usava o número 6. E os Camisa 13, 28 pontos, 15 rebotes e 4 tocos de Will Chamberlain. Não foram o suficiente. Então, o vencedor do cinturão dos números, na verdade, eles mantêm o cinturão, são os Camisa 32 de Magic Johnson, Julius Erwin, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Richard Hamilton, dentre outros. Parabéns aos Camisa 32. Então, deem sugestões de qual deve ser o próximo número a ter uma seleção e para desafiar nesse terceiro cinturão dos números, que deve vir logo mais, para desafiarem os Camisa 32. Deem uma sugestão de números, eu já tenho alguns em mente, que dê para montar uma seleção legal. Tem que ser um número que tenha jogadores em várias posições, né? Para poder montar um time. Deem sugestões de vocês. E então, nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Um grande abraço, até lá.